Rodrigo Faro está com um problema grande ali nas mãos para o domingo à noite por quê? porque ele perdeu para a Eliana por muitas semanas consecutivas ele foi um cara que já deu bastante dor de cabeça para outros dominicais fez muito sucesso no sábado tem que entender um pouco melhor esse público do domingo quem vai chegando deixa o like, vamos chegar a 10 likes entraram duas pessoas agora deixem os likes de vocês para chegarmos a 10, quero ver se a gente chega lá ajuda a gente aí, ajuda nós enfim, e aí o Rodrigo Faro tem alguns rumores também notícias extra-oficiais de que a Record estaria procurando um novo animador para os domingos porque acredita que não tem mais como retomar o segundo lugar isolado que o Hora do Faro já teve o que vocês acham do Rodrigo Faro? comentem aqui embaixo, vamos ouvir as opiniões de vocês sobre o que vocês acham do Rodrigo Faro nos dominicais, nos programas de domingo tem um rumor de que ele poderia estar indo para o SBT também, para apresentar um programa de auditório lá, não sei qual seria a repercussão disso, de que forma isso funcionaria também, mas tem algumas conversas de que ele poderia ir para o SBT, o que vocês acham do Rodrigo Faro enquanto comunicador? eu vou dar minha opinião eu acho que o Rodrigo é um um apresentador nato também, ele é muito popular, muito popular, ele tem uma capacidade de ir para um lado muito popular para mim ele tem uma mistura de chacrinha com Faustão, com Flávio Cavalcante com... ele é um cara um artista muito completo ele é um cara que tem uma formação teatral musical, muito forte passou por muita novela na Globo teve uma paciência grande de conseguir achar o lugar dele na TV aberta primeiro no sábado, depois no domingo ele conseguiu fazer isso o que me parece é que o programa ele teve ele teve alguns momentos teve aquela situação na ocasião da morte do Gugu que vazou aquela imagem dele perguntando como estava a audiência eu acredito que aquilo ali é claro que era uma homenagem para o Gugu teve vários momentos de emoção e tudo mais eu entendo o que as pessoas enxergam ali de questão só que ele estava no ar ele estava trabalhando então eu imagino que ele em algum momento perguntou como é que estava a audiência porque é o que ele faz em todo domingo sempre que ele apresenta o programa então eu acho que teve essa questão só que isso fez o programa começar a perder bastante audiência acho que os quadros assistencialistas acabam tirando um pouco do público principalmente nesse momento de pandemia eu acho que tem uma necessidade o público do domingo me parece que ele transita muito dentro desses dois universos ele tem um pouco da coisa de querer a alegria aí depois passa um pouco isso vai mais para o assistencialismo aí passa o assistencialismo volta para a alegria mas eu acho que a alegria é algo que dura um pouco mais nos comunicais e eu acho que o Rodrigo acabou se perdendo nessa situação e o público começou a rejeitar um pouco e também nessa questão do assistencialismo que vai muito fundo então eu acho que isso acabou pesando um pouco o Rodrigo ele é muito muito popular e eu acho que ele está no lugar certo porque a Record tem se notibilizado nos últimos 10 anos depois que tirou um pouco dessa ideia do caminho da liderança foi mais para o lado popular então os programas policiais o a questão dos do balanço geral também Geraldo Luiz a audiência que o Geraldo Luiz já deu na Record no domingo show inclusive toda essa linha mais popular da Record sempre funcionou bem e eu acho que o Rodrigo Faro ele encaixa bem nessa questão popular ele é um cara popular mesmo ele soube construir essa persona do apresentador que tem a ver claro que eu digo persona do apresentador porque a gente nunca é exatamente o que a gente é na frente da câmera eu procuro me aproximar o máximo possível mas e todos os apresentadores também o Faustão também mas a gente percebe né que existe uma nossa olha eu falando eu, o Rodrigo Faro e o Faustão é todo mundo no mesmo nível né é que nem o o Whindersson Nunes falando que quando ele ouvia a rádio no Piauí quando era criança ele achava que Peter Moreno Michael Jackson e acho que o Lu Santos alguma coisa assim eles estavam no mesmo patamar disputando quem quem ia tocar mais vezes no rádio voltando ao que eu tava falando tem essa coisa de ele tem uma veia muito popular e eu acho que talvez tenha acabado o ciclo dele na Record talvez ele precise de um programa novo de voltar com dança gatinho daqui a pouco daqui a pouco é o momento de fazer isso sabe ele é muito talentoso é um negócio que só ele faz é um apresentador que realmente vai nesse ponto assim de se entregar completamente pra pra ser um cara gente como a gente sabe pra se conectar com a galera e fazer essas coisas entende então se você for pensar o Rodrigo Faro ele faz coisas que o Celso Portioli o Faustão outras pessoas não fazem então talento não falta eu acho que talvez tenha acabado o ciclo dele na Record talvez tenha um futuro importante pra ele na SBT até pra daqui a pouco tirar um pouco do peso da importância do programa Silvio Santos não sei como é que rolaria o programa dele mas pensa botar mais um apresentador ali no domingo pra fazer a transição entre sei lá Eliana e Silvio Santos não sei não sei o que vocês acham vamos ver aqui o que o pessoal tá comentando deixa eu ver aqui o Zora Land perguntando quem eu colocaria no lugar do Faro olha eu sei que a Record tava atrás da Ivete Sangalo queria é o sonho de consumo da Record mas eu acho que ali não vai ali tá muito fechada com a Globo e tem muita oportunidade na Globo então não tem muito sentido eu acho que a Record precisaria buscar alguém vamos ver quem buscar alguém forte assim ou desenvolver desenvolver apresentador animador de auditório é complicado é complicado tem que trazer alguém daqui a pouco trazer o Márcio Garcia de volta não sei pode ser uma não sei pode ser uma solução não sei se o Márcio ainda tá com aquele aquele timing que ele tinha ele tá apresentando muito formato não sei se ele tá com aquele timing que ele tinha no tempo do melhor do Brasil mas daqui a pouco era uma oportunidade ou trazer alguém muito conhecido nesse sentido eu acho que Sérgio Maroni que é um cara muito bom por exemplo talvez não num dominical sabe não sei quem vocês colocariam no lugar do Faro vou ter que devolver isso aí pra vocês deixa eu ver aqui o Zueira dizendo que acho que o Faro é bom apresentador mas se queimou no episódio do Gugu acho que foi acabou acontecendo isso mesmo o Zueira Lange dizendo que o Brasil é cruel nunca se esquece dos vacilos é por aí por aí temos sempre eu procuro eu procuro muito inclusive nessa questão que eu falei do Faro que é uma coisa natural que ele devia perguntar todo domingo como é que tava a audiência mas ali captaram ele ele tava conduzindo o programa ele tava emocionado e tudo mais mas ele tava conduzindo o programa então eu acho que não é uma coisa simplesmente puramente apelativa ele tava perguntando o que tava acontecendo porque ele tava trabalhando ao mesmo tempo que tava muito emotivo então eu acho que mas enfim a galera acaba dando essa pesada assim realmente na situação e foi uma interpretação que as pessoas fizeram que eu acho que fez começar começou a afugentar um pouco do público dali então eu acho que é isso que acontece